Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Super Mario Odyssey para a Nintendo Switch o exclusivo Nintendo Switch que eu vos trago aqui no canal o meu primeiro jogo de Nintendo Switch com muito orgulho que eu vos trago aqui e vamos continuar no episódio passado ficámos aqui, apalhámos esta Power Moon ou esta Moon, não sei se isto é Moon ou se é Power Moon digam-me aí vocês nos comentários se souberem e ficámos aqui, vamos agora aqui partir com mais umas coisinhas destas e agora? desbloqueou-nos aqui qualquer coisa, não é? ops opss calma Não há mais nada? Não existe não Não existe não Eu acho que não, ficou ali só uma moeda por apanhar Bem, bora lá Ah, mas está aqui esta Ha, ha Ah Como é que eu vou por aqui? Ah, espera aí Ah, como é que eu vou por aqui, meu? É aqui, né? Espera aí, espera aí, espera aí que a gente tem aqui um truque Ah, está ali, ali são moedas, ali ao fundo Eu não sei se tirando os óculos, isto desaparece, não é? Eu não sei Ah Eu pensava que ele caía na mesma, que ele caía, mas não, não cai Ainda bem, porque só nunca mais daqui saíamos Ok Nice Ah, pronto, agora é aqui que eu tenho que cair, não é? Pois Exatamente Pronto, ok Então vamos lá outra vez Agora 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 é para aqui E agora é Para aqui Ah, está aqui a outra Agora não há mais nada, não é? Ah, está a outra ali Já estou a ver ali, já estou a ver ali a outra Ah, isso falta uma Ah, isso falta uma Falta uma que agora tenho que seguir as timbras, não? Ah, está ali Ah, está ali E onde é que tu vais? Ah, deixa-me dar mão, está aqui Pronto, está aqui Bora Mais uma You got a moon Showdown on the inverted pyramid Pyramid Temos que ir para ali, não é? Eu não sei Eu não sei se passei aqui por este Sei Já, já passei Então vá, bora lá para ali Vamos lá Se você não tiver Não tem nada Não tem nada Eu não sei Ah, pronto Por quê Não tem nada Ah, pronto O que é que temos mais aqui? Ah, 100 cenas destas meu, só temos 21, mas já gastámos 15, já gastámos 15, e agora é pipar ali, vamos só ver o que é que é isto, temos qualquer coisa ali, vamos só ver o que é que é isto aqui, se der para a entrada, à partida dá, não, parece que é complicado dar aqui a volta, pois, pois, Ah, espera aí, espera aí que isto tem truque, Espera aí que isto tem truque, Calma, Posso ficar aqui, né? Ó, Tchau, 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 Está ali uma Power Moon, Ah! Quase! Está ali uma Power Moon! Isto não é muito fácil de conduzir, não é muito fácil de guiar. Caraca! Estão a ver? Isto é muito fácil! Mas temos que ir àquela Power Moon! Não sei se aqui daquele lado também há ou não. Então daquele lado há ali coisas para apanhar. Ah! Vamos! Nice! Pois, o que vale é que eu acho que como apanhámos conta já com uma apanhada. Vamos lá ver! Já! Conta com uma apanhada! Conta com uma apanhada, sim senhor! Vamos lá! Ah! Estava quase, meu! Bem, bora lá! Bem, bora lá! Bem, bora lá! Vamos tentar agora aqui! E... NICE! Agora temos cheiro aqui Ah está aqui outra, duas poramundas estavam aqui dentro Duas, bora Ok, aqui parece que não temos mais nada agora Siga para ali, não é? Então nos faltam três poramundas Está uma ali dentro Aliás Estão três aqui dentro Estão as três que nos faltam Fiz, o que é que se passa aqui? Então está aqui outra Será que está mais Power Moons? Olha um taxi aqui Ah, isto é aquele taxi que o pessoal estava à procura Até o amigo Pois, é complicado Como é que tu queres que eu resolva essa situação? Já tenho que derrotar aqui Fico vosso daqui, não é? Sim, já sei disso Pronto Aí, coitada da vaca Para dar ovelha Está aqui mais moedinhas do Mais moedinhas da zona Ainda está aqui Bora lá aqui É que isto tudo Deve depois Descongelar isto tudo Digo eu Digo eu Digo eu Inside the inverted pyramid Vou só dar aqui Uma vista de olhos Não me parece que tenha nada Nice Caralho, ficou ali uma moeda para apanhar Não, não pode ficar aqui nada para apanhar Vamos lá meu Nice Não, não é nada Não parece né Aqui Aqui Não sei se não há aqui Não sei se não há aqui Pronto, bora lá. Olha que legal. Ó, bora lá. Ó, a fíx. Basicamente é o Super Mario Ao contrário Não, não pode chegar aqui Espera Tá, tá Bora Não sei se devia ter entrado aqui se não Eu acho que estava ali um segredozinho qualquer Espera aí, espera aí Espera aí que dá para entrar Eu acho que estava aqui qualquer coisa Pois, pois estava Olha o que estava aqui Olha o que estava aqui escondido O que nós íamos passar O que nós íamos passar Falta uma, né 15, já, temos 15 Falta uma Boa E agora preciso Vou ir para ali, né Falta uma Ah, fixo Bora Olha Seja cá em todos Não Caraca, foi sorte Temos logo Temos ido logo Aquele Em primeiro Bom, deixa-me mas é aqui Banhar este coração Olha que fixo Já, está ali Mais uma Power Moon Ou seja, as 16 É a quantidade que nós precisamos Para sairmos daqui Para outro mundo Digo eu E Deve haver é mais também, né O máximo de cada mundo Não sei quanto é que é Porque Porque Pelas vezes Há ali Mais Power Moon Ora Aqui mais Mais moedas Aqui da região Aqui não deve estar Bem Vamos fazer embora Agora, né Mais uns Gimbras Destes Não, 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 não. Eu vou de novo. Eu vou de novo. Manda! Olha a mãe, filhos! Espera aí! Pronto! Não pode ser assim! Manda lá isso! Não pode ser assim! Manda lá isso! Ah! Ah, ok! Este tem que ser costume! Calma! Ah, graças! Espera aí, espera aí que eu já te conto uma história! Vá, agora! Ah! Ah, graças! Tchau! 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 Manda! Tchau! 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 Oh, é maravilhoso! Oh, é o mesmo da minha filha! Vamos aqui! Boa! Já fizemos aqui um apodeto à nossa nave Odyssey E já conseguimos viajar um bocadinho mais longe Ah, temos aqui dois! Mas não, não vamos para lá! Não quero ir para lá mesmo! Bem, eu não quero ir para lá! Por isso vamos chegar por aqui, ok pessoal? Vamos chegar por aqui e depois eu vou desligar o jogo para não... Não acontecer aqui uma cutscene e vocês depois já não conseguirem ver Por já não dar outra vez Aliás, eu nem sequer já... Se eu soubesse não tinha feito! Fazer o power-up ali na nossa nave para... Ficava com as power moons primeiro E depois... E depois então... Iamos lá àquela... Que é o que eu quero fazer agora no próximo episódio É ir lá àquele buraco que ficou aberto depois da pirâmide ficar a flutuar Para ver o que é que há ali embaixo E depois sim avançar para um destes mundos Não quero avançar já para um destes mundos Por isso pessoal, se gostaram deste episódio já sabem Like-se e apoio, ok? Comentem, partilhem, subscreve o canal caso ainda não o tenhas feito E amanhã estamos aqui para... Vamos ver o que é que se passa lá embaixo naquele buraco Que foi descoberto agora pela pirâmide Que ficou a flutuar, ok pessoal? Até amanhã então, fiquem bem e fui! Música Música